Olá, começa agora, mas o Prodento da Mídia, feito para você ficar sabendo tudo sobre a comunicação, com as transformações e tendência, que percebemos e aplicamos no nosso dia a dia. E sempre por aqui, as nossas atualizações sobre as Olimpíadas 2016, tudo para você ficar também aí por dentro, já que faltam 147 dias, que dá mais ou menos 22 semanas. Logo mais, teremos aí o Ari Pereira Júnior com as atualizações. E no nosso espaço, nosso espaço da entrevista da semana, teremos aqui conosco o Ciro César, que é diretor da Rádio Oficina, com uma carreira aí na área de rádio, TV e principalmente aí na qualificação profissional. Você vai também acompanhar logo mais por aqui. E nessa semana, eu visitei uma assessoria de imprensa, para entender um pouco mais como que está aí a comunicação, o modelo integrado. Vamos assistir? Pode rodar o BT. Olá, eu sou a Lúcia Furlan. Tenho um escritório de comunicação há mais de 15 anos, com foco em assessoria de imprensa e relações públicas. Hoje, eu vim falar sobre a mudança um pouco do papel desse profissional no mercado. As empresas hoje buscam resultados, mais resultados financeiros. E o profissional de comunicação, ele acaba sendo um transformador, um gerador de novas oportunidades para o seu cliente. Ele deixa a assessoria clássica, onde ele era apenas o interlocutor entre a empresa e a mídia, os veículos de imprensa, e passa a ser também essa pessoa e passa a ter esse novo papel, um papel mais proativo de um profissional que leva mais oportunidade aos seus clientes. Hoje, como nós estamos aqui na UTV, no programa Por Dentro da Mídia, a minha dica de hoje são os canais online. As possibilidades hoje que a internet tem proporcionado para a divulgação dos seus produtos e serviços. Olhar de uma forma mais profissional e corporativa para esse universo online é de grande importância. Hoje, nós contamos com diversos canais, são blogueiros, influenciadores, são programas de TV, são revistas online. Então, assim, hoje esse universo tem que ser olhado com mais carinho e com mais cuidado. Eu acho que vale olhar para esses recursos como uma grande novidade. Mas estudar mais, conhecer mais, saber mais sobre resultados, eu acho que vale a dica. Mostrar para o seu cliente a importância hoje dos canais da internet e valorizar isso dentro do teu trabalho, eu acho de grande importância. É um canal fácil, com rapidez de resultado, você consegue mensurar a audiência, você consegue mensurar a reputação. E eu acho que não trabalhar apenas com quantitativo, mas com qualitativo. A internet proporciona isso. Vale a dica de hoje para o canal Por Dentro da Mídia. É, aí sabemos um pouco mais sobre a assessoria de imprensa que busca o caminho da comunicação integrada. Agora vamos dar início à nossa entrevista. Já está comigo o Ciro César, que é jornalista, radialista, autor de livros e criou uma escola, a Rádio Oficina, que é a Escola de Rádio e TV. Bem-vindo, Ciro, tudo de bom. Obrigado, obrigado pelo convite de estar no seu programa. Vamos falar um pouquinho de rádio, de formação profissional, televisão, estou aí à sua disposição. Cada vez mais a busca por novidades em comunicação acaba interferindo também quando você vai fazer a escolha do caminho dentro da profissão, no caso, a profissão de comunicador. O que se tem de novidades nesse meio, já que a gente cada vez mais vê aí novidades do outro lado que a internet? A internet e o rádio estão se falando? Bastante, né? Você tem hoje a grande tônica do mercado, o diferencial de um profissional para o outro. Em toda essa revolução tecnológica passa a ser o conteúdo. O que você tem para passar para o seu telespectador? O que você tem para passar para o seu ouvinte? Quais as informações, você detém o conhecimento e assim é que o diferencial de cada um. O que se fala, o que se pensa, como se colocam as coisas nos assuntos variados. Porque a velocidade da informação hoje é muito grande, né, Lu? Você sabe que você fica sabendo de um mesmo assunto, muitas coisas ao mesmo tempo. Vamos então aproveitar para assistir uma matéria que aí conta um pouco mais com a estrutura da rádio oficina, já que por lá é possível ter a qualificação de ir em rádio e televisão através também de um registro, né? É um registro profissional, o DRT, né, que é necessário. É uma superintendência, isso, a superintendência regional do trabalho. Podemos então agora assistir, por favor, James. É para pessoas como você, que há mais de 27 anos, a rádio oficina prepara profissionais para a rádio e televisão. É um espaço, né, que é feito aí para os profissionais, né, que realmente já está buscando uma qualificação com formação e práticas nos estúdios. É isso, senhor? É isso, porque é uma mão de obra especializada, né? Tanto rádio como televisão pertencem a um plantel de profissionais onde você precisa realizar as atividades para você aprender. Como tudo na vida é assim, você aprende na prática, né, na repetição das coisas. E a rádio oficina, ela foi fundada no ano de 1988, e lá nós começamos esse projeto. Em 1996, tivemos o reconhecimento do MEC, e em 2002 nós nos adaptamos às novas leis de diretrizes e base, e hoje somos uma escola técnica com mais de 20 cursos na área. locução de rádio, locução de televisão, sonoplastia, editor de áudio, operador de câmera, operador de externa, iluminador, e assim vai sucessivamente. Operador de BT, são todas essas funções da área. Então agora vamos então assistir, o nosso diretor aqui, o Jamie, já deixou tudo pronto, vamos conhecer um pouco mais do que essa estrutura, né, esse espaço, que fica onde mesmo, Silvio? Nós ficamos ali no bairro da Vila Monumento, é um subdistrito do Ipiranga, e Rua Engenheiro Prudente 492. Fica a região? Bem próximo ao Parque da Aclimação. Ah, então prático mesmo. Prático, né, nós chamamos Vila Monumento, porque estamos bem próximos ali ao Museu do Ipiranga. A gente está vendo aí também o portal da Rádio Oficina, onde a gente pode acompanhar também toda essa estrutura, todo esse espaço que a gente acabou de comentar aí, que vai desde a ilha de edição, vai desde os estúdios de rádio, também o estúdio de TV. E na própria escola tem uma rádio em operação, né? Na verdade, Lu, nós temos duas rádios, uma rádio, a Rádio Oficina Online, que é a internet, e temos a Rádio Show, que é uma rádio que é transmitida em 87,5, em baixa potência, em 25 watts, e nós pegamos ali na região do Ipiranga. Ipiranga, Moca, Aclimação, Cambuci, um pedacinho ali do bairro da saúde, é o que a legislação permite. Mas como hoje você tem o advento da internet, temos o nosso aplicativo, onde você pode ouvir pela internet a rádio em todo o planeta, praticamente, né? Então, a pessoa interessada, quanto tempo ela vai levar de preparação, quanto tempo ela vai ficar em curso na Rádio Oficina? O curso tem a duração de seis meses. Nesses seis meses, o aluno, ele se prepara para a área que ele deseja, por exemplo, o curso de locução. Ele vai aprender a fazer locução em rádio, locução em televisão, aprendendo as modalidades de locução em entrevista, locução esportiva, locução de comerciais, e assim, todas as modalidades que fazem parte dessa função do locutor. E durante esses seis meses, ele vai fazer, faz estágio na nossa rádio, tudo na prática. Boa parte desse treinamento é na prática. E a chegada agora, de cada vez mais, as opções de educação à distância? Você sabe que o rádio foi a primeira grande plataforma do ensino à distância. Algumas igrejas na época, na década de 40, de 50, tinham programas em emissoras e ensinavam as pessoas, os ouvintes que estavam em rincões espalhados aí pelo Brasil, ensinos relacionados à Bíblia. É uma coisa interessante isso. E aquilo deu muito certo. Olha, nesse momento a gente está ali colocando uma aluna, né? Isso. Ela ali fazendo trabalho ali também de educação. É, esse é o estúdio da nossa rádio. Olha que bacana. Todos os alunos ali, né? Você me fez uma boa surpresa. Eu não sabia que você tinha esse vídeo. Que legal. Esse é o professor Marcos Vinícius. Ele está apresentando ali um pouco do trabalho do locutor. Você vê que o locutor, ele fala e opera simultaneamente. É uma coisa que você precisa... Uma tendência do mercado. É, uma tendência do mercado. As vissoras estão assim, né? Exatamente. Principalmente na frequência modulada. Então você tem que ter a habilidade da verbalização, da comunicação, sincronizando a parte operacional. E essa é a nossa aluna, a Betina, conversando com ele, fazendo assim o papel do apresentador de televisão. Bacana. Você aprende todas essas técnicas, como você abordar a entrevista, o que você perguntar e como você... O rádio sempre, então, é pioneiro e sempre se tornando uma escola. Como você falou, o EAD por meio do rádio. Exatamente, é. O rádio, então, foi essa a primeira fase. E agora, o Ensino à Distância é uma plataforma pela internet onde você aprende com vídeos, você aprende com áudio, com textos, com apostilas, tudo multimídia. Você aprende a habilidade de falar na parte teórica. E depois a gente nunca deve fugir da parte prática, que é o trabalho corpo a corpo. Corpo a corpo, né? Então, a Rádio Oficina desenvolveu cursos itinerantes, onde parte do seu conteúdo é ministrado à distância e outra parte é presencial. Nós temos um estúdio itinerante, um estúdio de rádio que a gente monta e ali os alunos eles vão praticar como você viu ali. Olha, esses são alguns takes, né? Dos nossos cursos. Nessa oportunidade ali, eu devia estar falando sobre a história do rádio, onde tudo começa, né? No Brasil, no ano de 1922. Me lembro disso, que é um estúdio virtual, na verdade, como nós... E, Ciro, hoje cada vez mais apresentadores, tanto para a rádio como para a TV, estão mais soltos, né? Não tem mais aquele padrão, por exemplo, que... Aquele padrão formal, exatamente. Na década de 30, 40, 50, se levava muito em conta a voz. Hoje, com toda a evolução da tecnologia, você tem processadores que fazem a tua voz tirando frequências desnecessárias do agudo, deixando elas focadas no médio e no grave. Então, você não precisa mais impostar a voz. E é o que você fala, é a sua comunicação, é a elisão da ideia, a elicubração dos seus assuntos, né? A concatenação do que você fala, a lógica de tudo, isso é muito importante. Você está voltando de recente, de uma viagem recente, né? Um período que você passou aí pelo litoral norte de São Paulo, um trabalho mais próximo às emissoras de rádio. O que se tem de novidades? Ou, até mesmo, o que se pode levar também para o interior e também para o litoral? É esse projeto de cursos semipresenciais. Nós temos o apoio do grupo Bandeirantes, que nos apoia divulgando esse projeto. E a gente vai em regiões do estado de São Paulo desenvolver esses projetos descentralizados da nossa matriz. Então, a primeira região que nós tivemos foi litoral norte, pegando ali Vale do Paraíba, São José dos Campos, Jacareí, depois descendo a Tamoios, chegando lá para Ubatuba, São Sebastião, Ilha Bela. Então, formamos 20 radialistas naquela região. E estaremos, em maio, começando o mesmo projeto com a emissora no plantel de Campinas, a região de Campinas. Depois vamos para São José do Rio Preto e assim sucessivamente. Então, a gente chega a montar o local. Vamos ficar dentro de um shopping na cidade de Campinas, onde a gente vai montar um acervo. Vai ser muito interessante. Junto com o curso, a gente também leva um pouquinho da cultura do rádio e da televisão. São peças históricas que retratam 100 anos de história do rádio no mundo, né? E, junto com isso, o shopping cede para nós um espaço onde a gente realiza o curso. Ele é aberto para pessoas interessadas em se qualificar com registro profissional. Curso de 264 horas. Bacana. E eu já vou anunciar que a gente começou agora uma parceria. O Ciro vai estar com a gente uma vez por semana, com a nossa participação. Se não vier aqui ao estúdio, vai sempre passar para a gente as notícias, os vídeos e tudo mais. O que está acontecendo realmente para valer na comunicação. Ciro, quem ficou interessado? Como fazer? Como procurar a rádio oficina? Nós estamos em São Paulo, o telefone de contato é o 0-prestadora-11-2063-1370. Ou então, acessando o nosso site, a rede social é radiooficina.com.br. Está aí uma foto dos meus tempos de Rádio Cidade. Puxa, onde você arrumou isso? Vamos buscar, né? Caraca, que bacana mesmo, né? A gente vê isso, né? Olha, registra. Faz tempo, não tinha tanto cabelo branco assim, né? É. E há outro espaço, né? Da radiooficina, né? Esse é um espaço da radiooficina, um dos estúdios que os nossos alunos se preparam e interagem com os equipamentos. Isso é muito importante, viu, Lu? Porque, além de você ter que desenvolver o improviso durante a sua locução, você também tem que interagir com os equipamentos. É uma tendência do mercado, né? É, saber a parte técnica. Esse é um dos livros, né, Ciro? Isso, é como falar no rádio. É um livro que trata da formação do radialista. Nós tivemos aí o privilégio de ter nessa edição a apresentação do presidente Fernando Henrique, que conta que quando o presidente da República, o veículo que ele mais gostava de falar com os brasileiros era exatamente o rádio. E ele dá um depoimento muito interessante. Ele tem, assim, é uma manifestação de carinho com o rádio. Bacana. Faz, então, agora a conexão, já que a radiooficina sempre está palizada. Qual é o endereço? Qual é o portal? O Engenheiro Prudente, número 492. Nosso portal fica radiooficina.com.br e pelo YouTube, o YouTube, nós temos o nosso canal também, que é o Rádio Oficina, também pelos canais de redes sociais, Facebook, Twitter. Isso, esse aí. Muito bacana, viu, gente? Vocês encontram ali detalhes, vídeos e, às vezes, até os depoimentos, né? Muita gente escreve, né? Galeria de fotos que nós fazemos. Vai ser por onde anda, né? Exatamente, exatamente. Depois de ter passado aí pela qualificação da radiooficina. Então, um prazer mais uma vez. E agora, uma vez por semana, com a gente aqui, sempre atualizando tudo sobre o nosso meio de comunicação. E, principalmente, acho que a maneira, né? Que a gente tem que buscar se fazer como profissional e fazer do meio rádio e televisão um instrumento aí certinho mesmo para se chegar, com o objetivo, a formar também uma sociedade. Muito legal, foi muito bom participar com vocês. Manda um abraço para o Luquete, manda um abraço para todo mundo. Parabéns pela Altv, pioneira. Você é uma guerreira da comunicação, da mídia. Obrigado pelo convite. Vai ser um prazer estar com você aqui toda semana, trazendo um pouquinho do que acontece por aí no mundo do rádio, no mundo da televisão, no mundo da música. Enfim, estaremos juntos. Vai ser muito bom. Agora, vamos saber das mudanças no mercado aí de comunicação fora do eixo Rio e São Paulo. As informações são do Eduardo Ribeiro, do Jornalistas e Companhia. Olá, Luciana e amigos da Altv. É muito bom estar com vocês novamente esta semana, falando aí do principal destaque de Jornalistas e Companhia sobre o mercado jornalístico e da comunicação corporativa. Eu diria que esta semana, Luciana, nós temos dois destaques para trazer aqui para os nossos amigos por dentro da mídia na Altv. O primeiro deles, aqui a manchete dos jornalistas e companhia, é a venda das operações em Santa Catarina do grupo RBS. O grupo RBS é o segundo maior grupo de comunicação do país. Só é menor que as organizações Globo, que o grupo Globo. Mas é um grupo restrito ao sul do país, com operações muito grandes, gigantescas, no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. Há semanas, há meses, que vinha se falando que a RBS poderia vender as suas operações em Santa Catarina. E isso agora aconteceu, foi anunciado nesta segunda-feira, dia 7 de março, a venda que foi feita para os empresários Lírio Parisotto e Carlos Sanches, que vão agora assumir as operações de jornal, de rádio, de televisão da RBS em Santa Catarina. Muito bem, é uma notícia importante porque mexe com um dos mais importantes grupos de comunicação do país. E a outra notícia vem de Minas Gerais, que é a demissão do jornal Hoje em Dia. Foram perto de 30 demissões, o jornal Hoje em Dia, que é um jornal que está aí há anos passando de mão em mão, já saiu de um empresário privado, foi para a Igreja Universal do Reino de Deus de Dio Macedo, voltou para outro grupo privado, enfim. E agora o jornal anunciou uma demissão maciça lá em Minas Gerais, o que é muito ruim para o nosso mercado, que anda encolhendo, viu Luciano? Você sabe muito bem disso, as redações estão encolhendo, mas em compensação estão se multiplicando as oportunidades das mídias colaborativas, dos blogueiros, das mídias financiadas pelo grande público. É isso aí. A gente fecha-se uma janela e abre-se outra em algum outro lugar. É isso aí. Eu fico por aqui, desejando uma boa continuação de programa e esperando ver vocês aqui na próxima semana com o nosso destaque de jornalistas e companhia. Até lá. Na última década, os transplantes de órgãos cresceram 84%. As cirurgias cresceram 619%. E os atendimentos de urgência cresceram 627%. As doações de sangue precisam acompanhar esse crescimento para atender a milhares de pessoas que dependem da sua solidariedade. Esse gesto está em suas mãos. Seja para quem for, seja um doador. Procure um Hemocentro mais próximo. Olá, eu sou César Freitas e convido você para assistir o HT Companhia, um programa que traz o mundo da cultura pop para você. Cinema, história em quadrinhos, animação, seriado, tudo isso para você aqui, toda sexta-feira, às 5 da tarde, na sua TV da internet. Todas as espécies da Mata Atlântica dependem da água para sobreviver. Infelizmente, nem todo rio está para peixe. A qualidade da maioria dos rios nunca foi tão ruim. Mas existe uma espécie que está nadando contra a corrente para mudar essa história. O nome da espécie é Rafael, popularmente conhecido como Rafa. O Rafa possui hábitos diurnos e gosta de andar em grupo. Ele contribui pela limpeza da água dos rios no estado do Rio de Janeiro, seu habitat natural. Eu sempre tive uma relação com a água muito grande. A água, ela é muito importante. Eu observar a possibilidade de uma melhoria da qualidade de água do local onde eu vivo é uma oportunidade muito grande para mim, de crescimento e de realização. O projeto Observando os Rios é um programa que ele busca voluntários para analisar um ponto de um determinado curso de água e a partir daí fomentar um banco de dados virtual de acesso ao público. Só de você fazer qualquer tipo de sensibilização com um indivíduo, você já deixou um legado. Aquela pessoa, ela é um potencial educador. A gente já ganhou com isso. O Rafa é uma espécie fundamental na proteção dos rios da Mata Atlântica. E você, está no mesmo barco? A sua espécie já está catalogada? Acesse gpsmataatlântica.org.br e conte o que você faz pela Mata Atlântica. 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 Agora está na hora do Por Dentro da Mídia rumo às Olimpíadas 2016. Faltam 147 dias, que dá mais ou menos 22 semanas. Já está aqui comigo o Ari Pereira Júnior, que já vai começar a nossa atualização pela vela. É isso mesmo, Ari? Pois é, Luciana. Faltando um pouquinho menos de cinco meses, as notícias vão ficando cada vez mais intensas, não só em relação à mídia, mas também a preparação dos atletas, das equipes. Vai subindo a adrenalina dos atletas brasileiros para vivenciarem essa inédita experiência de disputar uma Olimpíada em casa. Se nós já estamos com aquele certo grau de ansiedade, a gente está podendo observar a belíssima imagem do Morro da Urca. Lá em cima, o bondinho do pão de açúcar. E nas águas da Baía de Guanabara, que no inverno a gente espera, que na ausência da chuva estejam em condições pelo menos satisfatórias para que os velejadores possam participar desse cartão postal. Sem dúvida, a vela vai proporcionar uma das imagens mais belas dos Jogos Olímpicos. A imagem, a imagem, né, Ari? É, aí nós temos a competição da classe 49er, em que nós teremos o filho de Torben Grael, Marco Grael, representando o Brasil com o seu parceiro. E as imagens, com certeza, serão muito bonitas. Agora, fora a vela, aí nós temos a nossa dupla da classe 470, a Ana Barbacan e a Fernandinha, que aliás já foi medalhista olímpica, ganhou o bronze nos Jogos de Pequim 2008, só que a parceira dela naquela época era a Isabel Swan, que agora vai correr também na Olimpíada, mas na classe NACRA 17, ao lado do SAMUCA, o Samuel Albrecht, um velejador do Rio Grande do Sul. Essas imagens são da vela olímpica e nesse final de semana nós teremos em Ilha Bela o início do circuito Ilha Bela, de vela oceânica, que costuma proporcionar também um grande aprendizado para os nossos velejadores olímpicos. Importante local Ilha Bela, né, Ari? Sim, Ilha Bela, capital nacional da vela, né, como o próprio apelido da cidade aí que ela adquiriu ao longo dos anos, desde a década de 80, é considerada capital nacional da vela, pelo regime de ventos, pelos velejadores que a gente encontra lá quase sempre treinando, né, assíduos, frequentadores, Jorge Zarife, Bruno Prada, Robert Chad, geralmente estão com seus barcos lá, é o quintal da casa deles, né, onde eles adquirem, assim como a represa de Guarapiranga, também aqui em São Paulo, todo o talento. Ilha Bela proporciona, devido ao regime de ventos, uma experiência eclética em forma, em termos de manobras, você tem vento forte, vento fraco, você tem todas as condições de maré, com correnteza, sem correnteza, e é isso, né, são esses subsídios que fazem um velejador completo. Nós teremos lá, nesse final de semana, a abertura do Circuito Ilha Bela de 2016, na vela oceânica, é comum encontrarmos, como, por exemplo, Jorge Zarife, no ano passado, nosso representante da classe FIM, Martini Grael, correram o Circuito Ilha Bela em algumas etapas, e nesse final de semana nós teremos a participação de várias embarcações, com destaque para a classe C30, que é uma das mais competitivas da vela oceânica, e teremos o veleiro Caissara, do velejador Marcos César, defendendo o título conquistado em 2015, com certeza, muitas emoções a partir deste sábado, nos dois próximos finais de semana, nas águas do canal de São Sebastião, no aconchegante Iate Clube de Ilha Bela, boa sorte a todos os velejadores, principalmente a competitiva e emocionante classe C30, que, pelo fato dos barcos serem quase um monotipo, como se fossem barcos olímpicos, leva muita emoção à raia, e os velejadores, com certeza, vão aproveitar muito este final de semana. Bons ventos a todos! Sim, para todos! E, após 24 anos, Arinho, o ciclismo conseguiu conquistar um fato, uma vaga histórica para os Jogos, né? É, nós estamos vendo aí, né? O cearense Gideoni Monteiro, com sua bike, após a prova de pista, que classificou o Brasil na categoria Omnium. Essa categoria vai ser inédita para o Brasil, porque uma das mais complexas do ciclismo de pista, ela estreou nos Jogos Olímpicos de 2012, na última Olimpíada em Londres. Mas o Brasil não disputava, em todas as categorias, uma prova de pista desde os Jogos de 1992 em Barcelona. Então, é uma classificação importante, um exagero, até uma presunção, não é uma injustiça a gente cobrar dos nossos ciclistas com os resultados olímpicos, né? Por exemplo, que remetam ao pódio, porque eles não têm a mesma estrutura dos europeus, né? Um caminho é se preparar na Europa, fazer como fazem os nadadores, enfim. É um esporte ainda a percorrer um caminho. Mas, de qualquer forma, o Brasil participar já é uma grande conquista. E nessa prova, exemplo de outras modalidades, ao contrário, melhor dizendo, Luciana, de outras modalidades, né? Que o país cede, adquire naturalmente o direito de colocar pelo menos um atleta, por ser uma prova muito complexa, muito exigente, eles não se permitem o risco de levar atletas que não sejam classificados na pista, porque os últimos colocados, se não tiverem um desempenho técnico compatível àqueles que estão liderando o pelotão, os primeiros colocados, eles acabam interferindo, eles atrapalham muito. Então, não adianta você colocar o cara lá porque ele é bonito, porque ele é do país cede, ou porque ele é simpático, né? Tem que conquistar no pedal a vaga e foi exatamente isso que o Gideoni, o cearense Gideoni fez no campeonato mundial disputado em Londres, classificando o Brasil na perna mesmo, no talento dele, para correr essa prova de pista na categoria Omnium nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. E Ari, e o teste positivo para anabolizante, em exame antidoping no atletismo, que história é essa? Pois é, o doping está ganhando, né, as páginas dos noticiários, infelizmente, a gente está vendo aí na tela, a Ana Cláudia Lemos, que é a principal velocista do Brasil, nada menos do que a principal velocista do Brasil, foi flagrada no exame antidoping, a CBAT, a Confederação Brasileira de Atletismo, ainda não revelou, pelo menos até ontem à noite, qual teria sido o evento, ou quando teria sido realizado esse teste, né, a gente vê aí... Isso anula toda, né, a participação dela e... Fica em cheque, né, ela ainda vai ser feita uma contraprova, se der negativo, tudo bem. Mas dá tempo a essa contraprova? Sim, sim, sim. A exclusão dela não é definitiva, está ameaçada, foi detectado um asteroide anabolizante, e a Ana Paula já tinha classificação, melhor, a Ana Cláudia, ela já tem classificação para as provas dos 100 e dos 200 metros, e também no revezamento 4 por 100, sendo que ela foi campeã dos Jogos Pan-Americanos de Guadalajara em 2011, no revezamento 4 por 100 e na prova dos 200 metros. Quer dizer, é uma velocista, né, que pelo menos 200, 100 e 4 por 100, ela seria muito importante, com chance de levar ao revezamento do Brasil, que é sempre muito forte, ao pódio, se tudo corresse direitinho, lá no treinamento com o bastão, que tem sido um entrave para os nossos corredores, esse tal de bastão. Mas se tudo isso for organizado, ela seria uma das principais figuras para colocar o Brasil no rumo do pódio, na prova do revezamento 4 por 100. Agora vem os trâmites burocráticos, né, que vão se suceder a essa informação, que foi veiculada pela Confederação Brasileira de Atletismo, para que a gente saiba aí quais são os rumos que vão ser tomados em relação à Ana Cláudia Lemos. Ela, de qualquer forma, está previamente suspensa, né, seria uma perda significativa para o atletismo do Brasil. Então vamos acompanhar aí as notícias. E ainda sobre o antidope, agora a gente vai para o tênis, também apareceu por lá resultados, não é isso, doutor? Pois é, e nada menos, né, a Ana Cláudia é considerada aqui uma musa do atletismo, e aí a gente vê a musa mundial do tênis, a Rússia Sharapova, com 28 anos, concedeu nessa semana uma coletiva lá em Los Angeles, onde ela mora, aí a imagem dela na coletiva, né, refletindo, né, passando toda a dor de cabeça que ela enfrenta nesse momento. ela diz que toma esse medicamento há 10 anos, o medicamento que contém essa determinada substância, que foi inclusive divulgada. Só que esse medicamento passou a figurar na lista das substâncias proibidas a partir de 2016. Então ela já vem fazendo isso e diz que vem tomando regularmente esse remédio há quase 10 anos, segundo ela, por determinação médica. E, diante dessa declaração, ela sugere que a pena dela seja reduzida, que ela tenha uma pena que lhe permita participar dos Jogos Olímpicos, que era um dos objetivos dela nessa temporada de 2016. Que ela caminha para ir para parar, né, Ariel? Ela falou que não quer jogar tênis depois dos 30 anos, ou seja, daqui a um ano e meio, ela estaria fora, só dá tempo de ela participar de mais uma Olimpíada, né? E há, inclusive, antes dessa informação, havia pessoas mais próximas dela que apostavam numa aposentadoria após os Jogos Olímpicos, né? Principalmente se ela tivesse com a medalha de ouro para encerrar com um gran finale, né? Em grande estilo. Essa substância foi apontada depois do Australia Open, o torneio aberto da Austrália, que é o primeiro dos quatro grandes lãs da temporada. E a Sharapova já veio a público, né, sugerindo que a pena dela seja reduzida, que seja considerada todos esses fatores aí que ela já havia consumindo esse medicamento há um tempo. Só que essa mesma substância, eu até anotei aqui, Luciana, é meudônio. É. Meudônio. Meudônio. É. Depois, a partir do mês de janeiro desse ano, mais seis atletas russos de ponta, inclusive campeões na patinação, de Jogos Olímpicos de inverno, que não é uma modalidade que está ao alcance dos brasileiros, né, mas atletas russos muito importantes, além da Sharapova, outros seis atletas de ponta foram detetados também no exame com essa substância. Ela não é vendida, por exemplo, nos Estados Unidos. Já é excluída. Mesmo não constando a partir, né, antes mesmo dessa inclusão dela na lista das substâncias proibidas do Comitê Olímpico Internacional, ela já não era comercializada nos Estados Unidos, mas na Rússia é de livre acesso à população. Então, os atletas, né, que estiverem tomando, aí a gente não pode julgar, por orientação médica ou por intenção, né, por um propósito de adquirir vantagens físicas numa competição, tem acesso irrestrito nas farmácias, nas drogarias da Rússia. É, porque o atleta cuida do seu próprio corpo, né, muita responsabilidade. E essa semana eu separei aqui a declaração dela na coletiva dessa semana, e ela fala o seguinte, eu cometi um grande erro, decepcionei meus fãs e o esporte. É meu corpo, eu sou responsável pelo que eu coloco e deixo, colocar em meu corpo. Não quero terminar a carreira assim, quero voltar, se eu tiver chance, sim. Isso foi o que admitiu a Rússia essa semana. Então, vamos torcer aí também para que tudo caminhe e que realmente o que ela está pedindo, essa avaliação, já que é curto prazo, que essa substância entrou na lista, também seja avaliado dessa maneira, né, Ari? Ah, sim, com justiça, né, com imparcialidade, né, do mesmo jeito que a gente falava aqui do ciclista, que teve que mostrar todo o seu talento, o seu esforço, sua dedicação aos treinos na pista, mesmo sendo brasileiro, do país sede para poder competir, não é porque a Xarapova é o número um do mundo, já foi o número um do mundo, né, não é por causa dos olhos verdes dela, que ela vai receber uma pena reduzida, isso tem que ser julgado. É o seu equipamento, né, o seu próprio corpo, né? Com muita imparcialidade, com muita transparência, lucidez, para que seja adotada a medida mais adequada, mais justa possível, até para que outros atletas não sejam prejudicados, né, mas essa história do doping, ela é terrível para a Xarapova, independentemente de ter sido culpada ou não, de ter sido intencional ou não, ela já perdeu, parece, logo de cara, dois dos três patrocinadores dela, né, até você explicar... É uma avalanche de consequências, né? O desastre, né, já está aquela marca registrada, né, Ah, lembra que não sei o que, em 1900, não sei o que, foi detetado um doping, né, aquela marca, aquela manchinha fica. E ela fez muito bem de vir a público, né, e fazer essa declaração, se antecipar a qualquer resultado, a qualquer consequência que venha a ter, assumindo, dizendo que ela é responsável pelo próprio corpo, que já é uma atitude louvável. Louvável, né? Ali no judô, nós tivemos aí conquistas de medalhas num evento teste no Rio? É, o evento teste, ele foi mais para avaliar as condições... Ali o espaço, né? Do tatame, né, do... É a Arena Carioca, né? Do complexo, Arena Carioca 1, do que os atletas, tanto que o Brasil mandou uma equipe que não é olímpica, não era o time de elite do Brasil que disputou esse evento teste. E quem se destacou foi o Eduardo e o de Santos, que entre os, parece que, seis medalhas que o Brasil conquistou, ele acabou obtendo a medalha de ouro, né? E agora vão ser cada vez mais frequentes na contagem regressiva para os jogos, esses eventos, né, que testam as arenas, os complexos desportivos, em relação... Para ter voluntários, essa área de competições, realmente se o serviço funciona... A acomodação dos atletas, a versatilidade, a funcionalidade dos voluntários, que são muito importantes nos Jogos Olímpicos, e, é claro, o acômodo, né, as acomodações, o conforto que vai ser oferecido ao público. E essa Arena Carioca fica aí no Parque Olímpico, na Barra da Tijuca, que é a zona oeste no Rio. Vamos para outra modalidade? O que nós temos aí de novidades? Notícias sobre o boxe. Olha o boxe, Luciana, está tendo um evento, né, que vai ter um evento, começando nesta sexta-feira, e se estendendo até o próximo final de semana, em Buenos Aires. É o campeonato pré-olímpico das Américas. O Brasil já tem seis pugilistas classificados, entre eles a Adriana Araújo, que foi medalhista de bronze na Olimpíada de 2012, em Londres. Então, por enquanto, são cinco homens e seis mulheres. Esses seis atletas viajam com a delegação, já viajaram, aliás, na noite da última quarta-feira, só que eles não vão disputar a competição por já terem as vagas garantidas. Eles vão disputar, paralelamente ao torneio pré-olímpico das Américas, um treino específico, aprimorando contra os principais adversários, se aprimorando, tendo a oportunidade de lutar mesmo em treino, com atletas que estarão nos Jogos Olímpicos. Foi uma atitude, eu acho que, inteligente da CB Box, da Confederação Brasileira de Boxe, levar para Buenos Aires, num campeonato tão importante, mesmo aqueles atletas que já estão com a vaga segurada, porque vão ter a oportunidade de se manter na ativa, treinando com muita qualidade, contra adversários relevantes, contra adversários de peso. Agora vamos passar para a natação. Vamos falar quem tem 22 pódios olímpicos. Quem é, Iari? Pois é, o super astro, sempre na mídia, Michael Phelps. Aí está o atleta americano. É um país de medalhas. Quantos países não chegam bem? Com 22 pódios, né, Iari? Não tem nem, às vezes, tem países que tem 2, 3 pódios na história olímpica. E ele, com certeza, tem muito mais medalhas aí que muitos países, considerando as delegações completas. E medalhas com qualidade, né? Dessas 22, 18 são de ouro. Depois vem 2 pratas e 2 bronzes. E o Michael Phelps, né, meio dissimulado, é claro, que ainda vai ser realizado o torneio pré-olímpico norte-americano. A gente vai ser em abril, em Nebraska. E ele diz que, por enquanto, não vai afirmar quais as provas que ele vai disputar ou que ele gostaria, porque, primeiro, ele vai ter que ratificar os índices olímpicos. Mas isso é meio barbada, porque as provas principais dele são as provas Inado Borboleta, os 100 e os 200, e também os 200 medley, em que ele tem como adversário Thiago Pereira, o nosso vice-campeão olímpico. E é claro também que a força dele é muito considerável para injetar o ânimo, a qualidade, nas provas de revezamento, né? Nas equipes norte-americanas de revezamento. Ele se torna o alto, né, Ari? Então, com certeza, ele vem para essas provas. Todo mundo busca seu índice a partir, né? Preciso pegar a marca. E seria, acho que, um privilégio para a Olimpíada do Rio de Janeiro, ter um atleta disputando pela quinta vez. Ele está com 30 anos, né, Ari? 30 anos. Então, 31, acho que ele vai fazer, acho que até chegar à Olimpíada, ele já vai ter completado 31 anos. E seria a quinta Olimpíada dele, né? Quer dizer, essa expectativa do único tricampeão da mesma prova, que é os 200 metros, na do Borboleta. Nas três últimas Olimpíadas, ele foi medalha de ouro. Nenhum nadador na história tem um tricampeonato. Conquistas consecutivas de medalha de ouro em três Olimpíadas. Então, de todas as formas, ele seria uma das atrações, né? Tomara que ele esteja presente, assim como a Sharapova, se for resolvida essa questão. A Helena Zimbaeva, que existe também rumores de que o atletismo inteiro da Rússia não viria aos Jogos Olímpicos, né? Até o presidente Vladimir Putin já negou essa informação. Ele diz que lamenta os fatos que estão acontecendo, mas que as dimensões são maiores do que, na verdade, aconteceram. Mas, de qualquer forma, esses astros têm de vir aqui à Olimpíada. E, de preferência, com as suas condições reais de se apresentar. Seja no tênis, na natação, no atletismo, né? Sem nenhuma sombra de dúvida de que os resultados a serem obtidos nas pistas, nas piscinas, nas quadras, vão ser absolutamente legítimos. É. E, Ari, nós tivemos também mais um trecho do Parque Olímpico de Eudoro, inaugurado, que são para as provas aí do Pentáculo Moderno, que ocorreu essa semana, né? Sim. E nós temos também, olha, as imagens aí do complexo. E essa imagem, por exemplo, Luciana, ela ratifica, né? O que um dos atletas, o William Moinhos, acabou falando. Após essa apresentação desse centro aquático para as provas de triatlon do Marechal Deodoro, é um centro aquático exclusivo para essas provas. Ele não foi ainda encerrado, mas foi inaugurado, assim, de forma prematura, né? Para os atletas poderem ter esse contato. E ele sentiu falta. A gente viu ali uma região muito árida, né? Só a piscina e mais nada. Então ele falou que tinha lá meia dúzia de guarda-sóis ao redor da piscina, num calor escaldante de 40 graus no Rio de Janeiro, o céu completamente azul, que aqueles guarda-sóis acabaram sendo disputados lá. Foi-se pelos atletas que estavam competindo, ou seja, ninguém projetou uma sombra, né? Mesmo que a piscina não seja coberta, que as arquibancadas ainda não estejam prontas, você tem que oferecer o mínimo conforto para o atleta, né? Imaginar que se o dia tiver com calor escaldante ou com uma chuva, por exemplo, eles têm que se abrigar. O sol intenso, a chuva, né? Você tem que proporcionar o atleta a todo conforto, mas por isso que é bom esses testes prévios, esses eventos testes, para que você tenha até uma palavra dos personagens principais, que é o atleta. E a Isiane Marques, que obteve a medalha de bronze nessa competição, colocou o Brasil no mapa do Pentáculo Moderno, que era uma modalidade completamente desconhecida, ninguém nem sabia que isso era esporte olímpico, que existia, né? Era a mesma coisa que você falasse grego. Inclusive, aí, como você me pediu, nós separamos aí as imagens para explicar o que é realmente essa modalidade. James, pode rodar. Eles combatem, nadam, montam a cavalo, correm e atiram. Quem são eles? Os atletas do Pentáculo Moderno. A seleção militar brasileira da modalidade é composta por sete atletas. São eles. Capitão Romão. Terceiro Sargento Larissa. Tenente Maieron. Terceiro Sargento Priscila Oliveira. Capitão Daniel. Terceiro Sargento Yane. Tenente Barroso Magno. E para explicar como funcionam as provas, nada melhor do que um atleta da modalidade. O Pentáculo Moderno é um esporte combinado em cinco provas. Inicia-se pela esgrima, onde todos os atletas competem entre si. Após isso, é uma prova de natação de 200 metros livre, seguido da prova de pismo, onde o atleta vencerá 15 esforços numa pista de salto de obstáculos. E terminando a última prova num evento combinado de corrida e tiro num percurso de 3 mil metros, intercalando uma série de cinco tiros com o acerto. E a expectativa da equipe é grande para conseguirem bons resultados para o Brasil. Eu estou treinando muito bem, né? Eu almejo sempre nessas competições tentar repetir o que eu estou fazendo no treino, né? Fazer valer todo o esforço, toda a dedicação. Conforme a competição vai acontecendo, melhorando minhas marcas, o resultado eu acredito que é sempre uma consequência do que eu consegui fazer. Então, nós estamos muito bem, estamos no caminho certo, né? Os resultados que vem, nós estamos conquistando ao longo, né? Dessa preparação tem demonstrado isso, que o caminho está certo, o planejamento está certo, o apoio que foi dado está certo. Então, eu considero que nós estamos nas melhores condições possíveis para enfrentar essa guerra da paz, né? Que serão os Jogos Mundiais Militares. Então, junto com as reclamações, vem também os elogios que nos cabe destacar. E o importante levantar é que a Olimpíada vai proporcionar isso ao Brasil. Para quem não conhece todas as modalidades, entender um pouco mais de cada disputa e até mesmo saber essa origem, né, Ari? Muita coisa vem aí da nossa história. E daqui para frente, que fique esse legado mesmo das pessoas quererem buscar essas informações, essas modalidades, essas modalidades aparecerem mais ainda em competições, fora do Enixo mesmo aí em São Paulo, Rio de Janeiro, que acaba marcando um pouco mais a espaço para essas competições. É, ficar, ficar de uma vez não vai ficar, Luciana. O que a gente vai ter vai ser um momento dessas modalidades, né? Um momento de visibilidade. Os holofotes vão se voltar para todos os esportes, mas passando o período dos jogos olímpicos pode ter certeza que a monocultura do futebol vai determinar os rumos da mídia, a emoção do brasileiro. Ela é insuperável quando o assunto é o futebol, não só do brasileiro, né? O esporte número um é uma linguagem internacional, o futebol. Claro que isso não tira os méritos dos demais esportistas. Eles deveriam, por justiça, por mérito, ter também o seu espaço garantido na mídia. E é isso que a gente vai se esforçar para acontecer, né? Não adianta você falar do esporte olímpico faltando meia hora para começar os jogos e logo depois da cerimônia de encerramento volta para o futebol e esquece o vôlei, o basquete, a natação, a vela, o hipismo. Esses atletas têm, até para prestar contas aos seus patrocinadores, têm que contar com esse apoio da mídia e nos cabe acompanhá-los e registrar, até por uma questão de justiça, de mérito, de coerência, os resultados relevantes que eles obtêm. Afinal de contas, nem só de futebol e o homem. E com as Olimpíadas, nós vamos conhecer muitas modalidades e depois das Olimpíadas aí vem a Paralimpíada, né, Ari? Que é uma outra coisa que também vai mostrar a superação por meio do esporte, né? É, os jogos paralímpicos vêm da esteira dos Jogos Olímpicos. Quinze dias depois, as instalações são adaptadas e é muito legal a gente poder observar no país dos Jogos Paralímpicos a chegada de todos aqueles atletas, né, com seus equipamentos, em cadeiras de roda, com as suas deficiências, com as suas necessidades. Você, vendo eles competirem, você esquece que eles têm uma necessidade especial, que eles têm uma deficiência e passa a enxergar com os olhos diferentes, sabe, de cidadãos comuns que estão ali felizes da vida, realizando as suas tarefas com muito empenho, com muita determinação, trazendo um exemplo de superação. Então, os Jogos Olímpicos e assim como os Jogos Paralímpicos servem para incluir o esporte e essas pessoas no nosso meio, né, porque quantas vezes você vê uma pessoa que tem um defeito inato, né, falta uma perna, falta um braço, às vezes até dois, você olha assim e até se assusta, né, você fica como se estivesse diante de uma pessoa que não tem uma condição humana, mas, né, todos somos exatamente iguais, independentemente da forma do corpo, a essência é uma só e os Jogos Paralímpicos trazem para a gente essa verdadeira noção de que o ser humano é idêntico, que todos são filhos de um só pai e que trazem as mesmas condições que o esporte oferece, as mesmas condições independentemente da aparência de quem esteja competindo. Ari, então, o esporte vai estar aí na mídia em agosto, quais os dias mesmo das Olimpíadas em agosto, de 5 a... De 5 a... a 18... a 22... São 18 dias. 18 dias. 5 a 22. 5 a 22. 5, mas 18, 23 é a cerimônia de encerramento dia 22. E depois... No comecinho de setembro vem os Jogos Paralímpicos. Para dar tempo também dessa montagem, né, e utilizar também os mesmos locais e levar os equipamentos aí adaptados. É, tem que fazer uma maquiagem, né, colocar uma rampa no lugar de uma escada, o acesso ao pódio, as instalações no vestiário para que os atletas estejam acolhidos, né, conforme as suas necessidades. E aí, você sente já que a população, né, com quem você conversa ou você recebe informações, está empolgado já com os Jogos Olímpicos? As pessoas estão comprando ingresso, estão se preocupando, pensando em ir para o Rio em agosto? Os ingressos, as informações do comitê, né, do Corriu, não do Comitê Olímpico Brasileiro, mas do comitê gestor, é de que cerca de 50% dos ingressos já foram consumidos, né, principalmente entre aquelas modalidades que tem mais apelo. agora, o que a gente observa mesmo no noticiário, né, que vai além da expectativa da classificação, dos pugilistas, dos ciclistas, dos esgrimistas, são as notícias da preparação do Rio, né, as concessões que não se concretizaram, as companhias, as empreiteiras que foram colocadas de escanteio, que tiveram de ser substituídas porque não cumpriram os prazos com as suas obras, as águas da Baía de Guanabara, essas notícias preocupantes, as notícias que trazem o lado mais crítico que não está sendo cumprido conforme foi estabelecido quando o Brasil ganhou o direito de sediar os jogos, é o que ganha repercussão, né, não só nacional, mas também internacional. Então, essa conquista incessante que a gente já vê agora há pouco, como eu falei do boxe que está indo agora, viajou na quarta-feira, uma equipe, todo final de semana tem sido assim, né, uma equipe de boxe, uma equipe de ciclismo, uma equipe de corredores, estão se deslocando em busca dos índices, é uma busca frenética, uma corrida contra o tempo em todas as modalidades, só que isso eu sinto que fica encoberto pelas notícias negativas, né, até pela sensibilidade, né, que o brasileiro adquire diante de tantas notícias ruins que tomam conta, que assolam o país, a preocupação na Olimpíada, né, existem aqueles, a gente tem que ser otimista e se esforçar para que dê certo, mas existe um grupo, eu não sei se otimista ou realista, vivendo todas essas falcatruas, as fraudes, isso com certeza abrange também a preparação dos jogos, vai ter mais notícias de superfaturamento, de omissão, de negligência, sabe, de gente que tentou levar vantagem, o brasileiro está acostumado com isso, então isso daí fica já esse sentimento aflorado, tá vendo, eu sabia que ia roubar, eu sabia que não ia dar certo, eu sabia que não ia dar tempo. Então, você que sempre busque aí, ver e buscar a boa notícia, isso é o que você encontra aqui por dentro da mídia que dedica aí um espaço rumo às Olimpíadas. Ficamos por aqui, o nosso encontro agora vai ser na próxima sexta-feira, tudo de bom. Até mais, bom final de semana para todos, sempre com as notícias verdadeiras, independentemente de boas ou ruins, vamos nessa, vamos arregaçar a manga e seguir para frente. Tchau. 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 Tchau.